Funcionários da GM entram no terceiro dia de greve, o impasse continua sendo o valor da PLR. Prefeitura de São José apresenta os próximos passos para retomar o projeto da nova lei de zoneamento. Taubaté registra primeiro caso importado de zika vírus. E Pindamonhangaba conta com o exército na guerra contra o Aedes. No ar, o Bande Cidade. Oi, muito boa tarde para você. No terceiro dia de greve, funcionários da GM em São José dos Campos começaram amanhã concentrados em frente à fábrica. Portarias lacradas. Assim começou o terceiro dia de greve com 100% das atividades paralisadas na GM de São José dos Campos. Do lado de fora, no estacionamento da fábrica, por volta das 5 e meia da manhã, os trabalhadores participaram de uma assembleia. Eles discutiram o pagamento da participação nos lucros e resultados, a PLR referente à produção do ano passado. De acordo com a categoria, a segunda parcela deveria ter sido paga na última sexta-feira, dia 15 de janeiro. O entrave é o valor. Empresa e funcionários não chegaram a um acordo. E o encontro de hoje serviu apenas para o sindicato comunicar que não há novidades. A última proposta da General Motors, apresentada nesta segunda-feira, é de 5 mil reais. Resultado da soma de 1.750 da PLR, mais 3.250 reais de abono. Além da antecipação do 13º salário. Já os metalúrgicos pedem 3.150 de PLR, mais o abono. Um total de 6.400 reais. A proposta da empresa de PLR, de segunda parcela, é de 1.750 reais. No ano passado, nós tivemos, nesse mesmo período, 6.780 reais. Ela quer fazer essa redução. E nós somos contra essa redução, porque o preço das coisas aumentaram. O preço da comida aumentou. Nós trabalhamos mais. A empresa está muito bem financeiramente. Essa planta aqui faturou 5 bilhões de reais no ano passado. Então a empresa tem condições de pagar o que nós estamos pedindo, que é uma merreca, levando em consideração o lucro da General Motors. O que a gente sempre tem, as contas que a gente paga, matéria escolar de filho, matrícula de faculdade, IPVA. E todo mundo estava com a esperança que, pelo menos, o que tinha sido acordado, que era do abono, esses 3.150, que era da nossa data base, ia ser depositado. Ela não depositou nada. 20 anos que eu estou na empresa, nunca aconteceu isso. Em nota, a GM lamentou a paralisação das atividades e justificou a dificuldade nas negociações, afirmando que as vendas caíram 26,6% no ano passado. Sendo assim, segundo a empresa, outras medidas de corte de custos poderão ser adotadas. Rebatendo a afirmação, os funcionários colocaram nas grades da fábrica faixas com frases como esta, que afirma que os trabalhadores não podem pagar pela crise. Os empregados estão aqui todos os dias produzindo e dando o máximo de si. Então, se existe uma crise política que tem como consequência reflexos econômicos, o trabalhador não pode sofrer as consequências disso, porque ele, na verdade, acaba sendo o elo mais frágil da corrente. A categoria espera uma nova proposta da empresa. O sindicato, inicialmente, descarta a possibilidade de dissídio, que é a discussão do assunto na justiça. No entanto, protestos e manifestações fazem parte das estratégias, caso as negociações não evoluam. A greve segue por tempo indeterminado. A GM tem 4.800 funcionários. 600 deles estão em lay-off até o dia 31 de janeiro. A Prefeitura de São José dos Campos apresentou agora há pouco os próximos passos do projeto da nova lei de zoneamento da cidade. Na última sexta-feira, a Justiça autorizou que a tramitação continue. Em dezembro, o processo foi suspenso por meio de uma liminar. Participaram desse encontro representantes de entidades, associações e sindicatos. Sobre isso, a gente conversa agora, então, ao vivo com o prefeito Carlinhos Almeida. Muito boa tarde, prefeito. Quais serão as providências tomadas, então, a partir de agora? Boa tarde, Gianda. Nós esperamos que a Câmara retome o andamento do projeto e a Prefeitura decidiu, embora a decisão do Tribunal de Justiça não obrigue, a Prefeitura decidiu fazer cinco novas audiências públicas para debater a lei de zoneamento. O projeto nós vamos fazer na primeira semana de fevereiro e a nossa expectativa é que no mês de fevereiro, quando a Câmara retome suas atividades, ela possa votar esse projeto, votar essa proposta. Essas cinco audiências públicas, prefeito, serão no início de fevereiro e as pessoas devem e podem participar. É isso, né? Exatamente. Será na primeira semana, dia 2, 3, 4 e 5 de fevereiro, nós vamos ter audiências em todas as regiões. Na nossa opinião, essas audiências não eram necessárias, porque nós já fizemos quase 30 audiências públicas, consulta pública pela internet, de maneira que a lei de zoneamento foi muito bem debatida na cidade. Mas como houve essa reivindicação, nós resolvemos atender, fazer mais esse debate, mas a nossa expectativa é que já na segunda semana de fevereiro, a Câmara pudesse votar o projeto, porque a cidade precisa de uma nova lei que proporcione desenvolvimento econômico. O senhor acredita que logo nessa segunda semana de fevereiro, isso já possa ser aprovado pela Câmara? O senhor tem realmente, concretamente, esta expectativa, prefeito? Olha, é uma questão que cabe aos vereadores decidir, mas o meu apelo é nesse sentido, porque nós temos uma lei de zoneamento que foi votada em 2010 e que hoje ela trava o desenvolvimento de São José dos Campos. No momento de crise nacional que nós estamos vivendo, tem gente querendo investir em São José, e a nossa lei dificulta esse investimento. Então, nós não podemos nos dar o luxo, num momento de dificuldade econômica, nos dar o luxo de ficar desprezando investimentos na cidade. Então, o projeto que está lá, ele preserva a qualidade de vida, ele protege áreas ambientais, áreas de parque, mas, ao mesmo tempo, ele proporciona o desenvolvimento, ele destrava a cidade. Prefeito, a gente tem percebido aí nos últimos meses, essa dificuldade do relacionamento entre o Executivo e o Legislativo, principalmente nessa questão do projeto da lei de zoneamento, né? O senhor tem feito um contato maior diretamente com os vereadores, existe esse trabalho de corpo a corpo, para que isso realmente seja aprovado, votado logo na sequência, em fevereiro? O diálogo sempre teve aberto da nossa parte e eu sei que a maioria dos vereadores tem procurado aprovar projetos como esse, que são importantes para a cidade. De qualquer forma, eu sempre digo o seguinte, a lei de zoneamento não é para a prefeitura, muito menos para o prefeito, é uma lei para a cidade. Então, no momento que você tem uma lei que pode ajudar a criar emprego, a criar oportunidade para as pessoas, a questão política, a questão partidária tem que ser colocada totalmente de lado. Você tem que olhar o futuro de São José dos Campos. Você tem hoje investidores como o WTC, que é um dos maiores grupos do mundo de investimento, que quer fazer um centro de convenções, um centro empresarial em São José e a nossa lei não permite. Nós não podemos nos dar o luxo de impedir um investimento como esse para São José dos Campos. Então, acho que num momento como esse, que a gente olha não só o hoje ou o agora, mas a gente olha o futuro da cidade, questão política, questão partidária tem que ser colocada de lado. Esse é o espírito que eu tenho e espero que os vereadores também tenham. Muito obrigada, prefeito Carlinhos Almeida de São José dos Campos. Obrigada pela participação. Boa tarde para o senhor e bom trabalho. Boa tarde, Ana. Vamos seguir aqui, né? No próximo bloco, Taubaté, a gente vai falar sobre o primeiro caso importado de zika vírus na cidade e a luta de pinda também contra o Aedes. Agora, uma hora, três minutos. A gente não demora. 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 Obrigado.